Mais uma temporada chegando ao fim, é natural que os times acabem, já pensando no ano de 2024, acabem por começar o planejamento para o próximo ano. E é inegável que uma das posições que o Inter terá que focar para contratar na próxima temporada é um zagueiro. Afinal, não poderá contar, por exemplo, com o Rodrigo Moledo, afastado por doping, não vai renovar no final do ano. Então, esta é uma das prioridades do Internacional. E nesta segunda-feira, o Lucas Collar, lá do Voz do Gigante, trouxe a informação de que o Inter monitora a situação de Rodrigo Caio, zagueiro do Flamengo. E eu começo esse vídeo, então, falando contigo sobre esta situação, prós e contras. Vamos, primeiramente, para os prós. O que tem a favor disto tudo? Primeiramente, Rodrigo Caio está em final de contrato. Ou seja, se fechasse negócio com o Inter, viria sem custos, viria sem valor de negociação. O que já é uma baita vantagem. Outra coisa, Rodrigo Caio não é um zagueiro velho. Tem somente 30 anos de idade. E a terceira coisa muito importante a favor desta possível contratação é de que o Rodrigo Caio já mostrou muita qualidade. Já mostrou ser um ótimo zagueiro. Bom, parece tudo muito bom, parece que está tudo muito bem. Mas tem um grande contra nisso tudo e que vai, acaba dificultando esta vinda de Rodrigo Caio para o Internacional. Que é o seu joelho. O histórico de lesões no joelho de Rodrigo Caio. Em 2021, por exemplo, o zagueiro passou 118 dias parado. Já em 2022, foram 174 dias parado. Ambos por lesão no joelho. Então, isto é algo que pesa muito. O que eu penso sobre esta possível contratação? Primeiramente, se for trazer, ele não pode ser o zagueiro principal do Inter. O Inter não pode ficar dependente de Rodrigo Caio. Porque ele tem esse histórico de lesões que é bem complicado. Ele tem que ser uma peça de reposição. Tem que ser para compor elenco. E aí entra outro ponto. Se é para compor elenco e tem este risco grande de lesão, este problema crônico no joelho que tem se mostrado, tem que vir por um salário baixo. Não tem como trazer Rodrigo Caio para ganhar 500, 600, 700, 800 mil reais por mês. Aí é loucura. Repito, é um zagueiro com qualidade. Já mostrou que joga muita bola. Mas tem um risco muito grande. É sim uma contratação de alto risco, principalmente dependendo do salário do jogador. Sim, pode vir sem custos. Sem custos de negociação. Mas tem salário, tem luvas. Então, tudo tem que ser bem pensado. Que Rodrigo Caio é um bom zagueiro, eu não tenho dúvidas disso. Eu só não sei se realmente vale a pena o Inter assumir esse risco com este histórico tão grave de lesões. Agora, saindo de uma possível contratação, indo para uma possível saída. Bom, no último mês, o Inter encaminhou a venda de Johnny para o Real Betis da Espanha. E todo mundo sabe que os dois principais nomes do Inter para possíveis vendas eram Johnny e Maurício. E Maurício tem recebido sondagens de diversos times da Europa, do México e dos Estados Unidos. E quem confirma isso é o empresário do jogador. O objetivo do Inter, é claro, é conseguir manter Johnny ao menos até a metade do próximo ano. Até porque, conforme falou o Victor Grunberg, um dos vices do Internacional, o foco para a próxima temporada tem que ser já ganhar o Campeonato Gaúcho no início do ano. E, para isso, o Maurício é um jogador importante do time. Então, o Inter quer manter o jogador pelo menos até a metade do próximo ano. Mas a gente sabe que o que manda no futebol é o dinheiro. Com isso, apesar da vontade do Inter, o clube sabe que vai ser muito difícil manter Maurício no final do ano. E, por isso, já tem estipulado um valor para negociar o jogador. O Inter pretende receber ao menos 8 milhões de euros em uma venda de Maurício. Não pretende negociar por menos. Não pretende receber menos do que 8 milhões de euros em uma saída de Maurício. E, repito, embora a vontade do clube seja manter o jogador pelo menos até a metade do próximo ano, acredito eu que, no final dessa temporada, o Inter perderá Johnny e Maurício. Os seus dois principais ativos para vendas já devem sair no final dessa temporada. E, para a gente encerrar esse papo, vamos falar, então, sobre o foco do Inter para o próximo ano. Afinal, não conseguiu vaga na Copa Libertadores da América. Não jogará a maior competição do continente, mesmo depois de ter disputado uma semifinal dela nesse ano. Então, o foco do Inter ainda é conseguir uma vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano. E, conforme estatísticas atualizadas pela Universidade Federal de Minas Gerais, neste momento, para ir para a Copa Sul-Americana, o Inter tem que fazer ao menos 47 pontos. Conforme as estatísticas da UFMG, com 47 pontos, neste momento, tem 64% de chance de estar na Copa Sul-Americana. Para garantir a vaga, realmente, com 99%, é com 49 pontos. Lembrando, neste momento, o Inter tem 43 pontos. Tem que fazer ao menos mais 4 pontos dos 12 que ainda tem disputa. E, se realmente quer garantir a vaga, ter total certeza de que estará na Copa Sul-Americana 2024, tem que fazer ao menos 6 pontos dos últimos 12 que ainda tem disputa. Então, neste momento, são essas as duas brigas do Inter neste restante de Campeonato Brasileiro. A primeira delas, a mais evidente, é afastar de vez qualquer risco de rebaixamento. Porque, matematicamente, o Inter ainda tem este risco. E o segundo objetivo é garantir a vaga na Copa Sul-Americana da próxima temporada. É pouco para o tamanho do Inter nacional. Ainda mais depois de um ano em que o Inter foi semifinalista da competição. Mas, infelizmente, é o que restou. E eu já vi muitos colorados dizendo que o Inter tem que abrir mão da Sul-Americana, não tem que disputar a Sul-Americana para focar na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Eu discordo. O Inter tem que jogar tudo o que puder. Se há possibilidade de uma Sul-Americana, tem que classificar e tem que jogar. O Inter é grande e, diante da sua grandeza, tem que jogar tudo o que puder, tudo o que estiver à disposição. E antes de encerrar o vídeo, eu te faço o convite aqui embaixo. Comenta aqui. Rodrigo Caio é bom nome? Com histórico de lesões? Vale a pena assumir o risco? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica embaixo em inscrever-se e também ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!